Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 31, bolas numeradas de 01 a 31. Começando o sorteio do dia de sorte, o primeiro número chegando, bola preta 27, preta número 27. Você ganha prêmio a partir de 4 acertos. Bola verde, número 23, verde 23. Na sequência do dia de sorte, tem Mega Sena, bola rosa 16, rosa número 16. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Bola vermelha, 11, vermelha número 11. Mais um número chegando, bola cinza 28, cinza número 28. Você ganha prêmio acertando 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o mês da sorte. Bola cinza, 18, cinza número 18. E agora o sétimo e último número do dia de sorte, bola laranja 09, laranja 09. Vamos direto à segunda e última etapa do sorteio do dia de sorte. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola amarela, número 12. Amarela 12, o mês correspondente é dezembro. Dezembro é o mês da sorte. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 874 do dia de sorte. 27, 23, 16, 11, 28, 18 e 09. A dezena do mês da sorte, 12, correspondente ao mês de dezembro. Confirmou, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado, loterias.caixa.gov.br.